e para você que tá caindo de paraquedas aqui neste vídeo certo nós estamos aqui começando uma mini chácara do zero certo pegamos aqui só o terreno hoje já tá plantado várias coisas aqui certo aí agora estamos aqui ó iniciando aqui o poço certo porque aqui também não tem água continuando aqui com vocês vamos começar agora a parte 3 da cavação do poço certo já estamos aqui dentro e vamos começar vamos começar pessoal ver se a gente consegue terminar aqui essa essa parte e vamos achar essa água pessoal nome de jesus pessoal aqui eu esqueci novamente a bota mas o correto é você tá de bota certo aqui dentro porque a gente pode cair um escorpião pode cair também uma cobrezinha dentro do buraco a gente não vê a gente também corre esse risco então é aqui em volta aqui tem muito mato certo então o local é apropriado para cobra eu mesmo já cheguei a tirar uma uma cobra corada aqui de dentro certo logo no início aí eu deixei o baldo aqui que eu tirarei e quando eu levantei o baldo ela tava embaixo aí agora eu não deixo mais o baldo dentro deixei deixo ele dentro mas deixo ele em algum lugar certo aí eu já olhei aqui e não tem então mas o correto é você entrar de bota certo então vamos lá acho pessoal que eu não vou cavar esse poço é nessa espessura do jeito que ele vai até encontrar água certo eu tenho 15 metros de trado lá em casa aí quando chega tem uma pedra aqui enorme aí quando a gente chegar nela vou quebrar essa pedra aí daí diante vou começar a cavar com o trado certo 15 metros de trado aí vamos ver se se vai dar para a gente encontrar essa água com o trado se der aí a gente vai fazer nessa espessura aqui a gente vai já vai aproveitar e vamos fazer a cisterna certo aí o cano que a gente vai colocar o cano de 200 apropriado para poço artesiano a gente vai colocar no lugar do trado e e vamos colocar a bomba aí aqui vai ser a cisterna certo esse espaço a gente vai colocar passar o cimento e vamos colocar as manilhas certo aí aqui vai servir como trado como a cisterna como se fosse uma caixa certo aí o motor vai puxar de lá de baixo do poço artesiano e vai cair direto nela certo vamos orar para que dê tudo certo e a gente ache essa água em nome de Jesus certo vou dar uma pausazinha aqui pessoal e já já eu volto com vocês certo o serviçozinho de hoje foi concluído certo olha aí veja que como já falei no outro vídeo as manilhas tem 1,7 e aqui está com 1,15 certo aí graças a Deus eu concluía hoje de manhã certo talvez eu venha de tarde se eu venha de tarde é só para retirar começar a retirar aqui para a gente pegar outra etapa lá embaixo para a gente poder ele está deixando do mesmo diâmetro aqui certo mesma largura vou mostrar para vocês aqui o material que está saindo certo isso aqui é pedra ela não chega a ser uma pedra certo olha está vendo ela esfaleira toda porque isso acontece por conta da água pessoal certo faz muito tempo aí que a água ela está descendo por aí aí ela já apodreceu a pedra certo se esfaleira toda está vendo está vendo então o motivo é esse certo porque a água certo ela já passa aqui por muitos e muitos anos aí ela enfraquece a pedra certo então está muito mole lá não está duro e também está bastante úmido mas eu creio que tenha sido por conta da chuva certo por estar úmido porque a gente está muito rasinho ainda que foi aterrado todo que a gente está reabrindo como vocês sabem e creio eu que esse seja o motivo certo por ele estar úmido não que a gente esteja tão próximo da água certo já encontrei bastante vestígio de água tem bastante certo então pessoal é isso aí lembrando que lá embaixo no buraco tem bastante abelhinha certo a gente tem que estar usando os fones de ouvido toda vez que entrar tem que colocar ela não pica mas ela pode entrar no seu ouvido certo então por isso você tem que usar para você que está chegando meu muito obrigado receba o abraço do canal Família Nascimento certo e sejam todos muito bem vindos certo a gente está muito feliz com o crescimento do canal graças a Deus e todo dia chega novas pessoas novos inscritos e a gente só tem a agradecer a cada um de vocês certo bom dia meu povo e aí como é que vocês estão tão bem espero que esteja tudo bem com vocês tá e que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês então meu povo é o vídeo de hoje foi esse certo espero que vocês tenham gostado e pretendo se Deus quiser para a semana já encontrar água nesse poço hein pessoal então ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal se você gostar do assunto você já se inscreve aí pessoal já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal certo e fiquem todos com Deus tchau 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 Tchau, tchau.